E hoje a entrega da Sexta Básica é aqui no bairro Santa Telvina, na rua Jambu, vem comigo, Laurismar, aqui na casa da Luana. A Luana que mandou uma foto bem bacaninha, gente, ela tava no salão, fazendo as unhas, se embelezando, ficando muito gata, e aí ela resolveu mandar uma foto. Mandou uma foto e essa foto foi escolhida no programa, eu já cheguei aqui no apartamento dela, e aí Luana, já tava aguardando a gente? Já. Como foi que teve aquela ideia de fazer aquela foto na hora que tava se embelezando? Foi bem espontâneo, a gente nem pensava que ia ganhar, foi tipo, só pra brincar mesmo. Você assiste o programa? Gosta do nosso programa? É porque na realidade toda vez a gente fica assistindo lá no salão todo mundo. Olha! Muito bem, tem que assistir mesmo o programa Zona Diário. E aí resolveu mandar a foto e de repente soube que ganhou a Sexta. Foi, eu acordei de manhã, a moça falou que eu era a ganhadora da Sexta. Gente, eu pensei que eu ia chegar no salão, gente, que eu ia lá fazer as minhas unhas, ficar mais bonita ainda, porque olha só a unha da mulher, olha só o estilo. Foi feita lá naquele salão lá. Cheguei aqui, a mulher já tá em casa, não vou poder fazer a unha, mas nós vamos fazer o que nós viemos fazer aqui, que é entregar a Sexta básica. Bora lá com a gente? Vamos. Corre, mulher, lá pro carro. Tá aí, Luana, chegamos, vamos entregar pra você agora a Sexta básica do programa. Tem pesada mesmo. Tá pesada? Tá. Chegou em boa hora? Bastante. Vai continuar participando? Vou mesmo. Então tá aí, Luana. Muito obrigada. Aí, a Luana recebendo aqui a Sexta do programa Amazonas Diário. E agora ela vai levar lá pro armário dela lá, deixar a dispensa bem cheinha. Vai lá, mulher, pode seguir, que o negócio tá pesado. Agora a gente sai daqui do bairro Santo Etelvino e vai, sabe pra onde? Pro bairro Tancredo Neves, bora! Já no bairro Tancredo Neves, na rua, a João Bosco, vim aqui na casa do seu Josivan. Ele que mandou uma foto reunido ali com a família, assistindo o programa Amazonas Diário, né? Essa foto aí, ó, que tá aparecendo no seu vídeo, uma foto bem criativa. E agora a gente chegou aqui, no apartamento dele, onde ele mora, com a família, onde eles fizeram a foto. O seu Josivan está... Tá na hora, foi pro trabalho. Foi trabalhar? Foi trabalhar hoje. Mas aí você ficou pra receber a cesta do programa Amazonas Diário. Isso. Mostra pra gente como foi que ele fez a foto. Foi aqui nesse local, bem aqui nessa cama? A gente tava sentado aí. Olha, eu vou entrar, eu vou invadir. A gente tava sentado aqui, postamos aí pra assistir, aí ele tirou uma selfie daqui assim. Todo mundo sentado aqui, tirou, foi pra ali, pra trás, deixou o Alex falando na tela. Isso. Foi isso mesmo. Então, tá certo, gente. Josivan não está, foi trabalhar e a nossa equipe vai entregar a cesta pro irmão dele, que tá bem aqui. Bora lá? Vamos. Aê! Chegamos aqui no carro, vai pegar mais uma cesta básica do programa Amazonas Diário. Chegou em boa hora essa cesta? Chegou bem na hora. Vai ajudar a galera em casa? Demais. Quantas pessoas moram ali? Seis. Seis pessoas? Isso. Então tá certo, meu amigo. Como é que é teu nome? Anderson. Anderson, muito obrigado por participar. Pode ir embora, leva a cesta, vai pra casa e faz aquele almoço aí, ó, de boa pra todo mundo aí. E a gente volta com você, Alex, aí no estúdio. Eu tô aqui. E aí, eu tô aqui. E aí, eu tô aqui.